Bom, deputado federal André Figueiredo, indo para um esforço concentrado em Brasília, qual é a sua expectativa com relação a essa nova convocação? Nós temos alguns pontos que não serão necessariamente pontos polêmicos, pontos de embate, até por conta como as discussões estão sendo mais acaloradas em relação à oposição e situação. E claro, como a eleição do dia 5 de outubro vai pautar bastante os pronunciamentos da base e da oposição, nós não vemos espaço para que alguns temas polêmicos possam ser discutidos, aprovados ou rejeitados, talvez sequer pautados. Por exemplo? Então, até mesmo essa questão aí da participação das estruturas de participação popular, nós somos favoráveis no mérito, não tivemos o posicionamento favorável na forma como foi, até por conta de que você colocar um sistema de participação e consulta popular através de um decreto, nós temos a absoluta convicção que não é o caminho correto, é você cercear o poder legislativo no processo de discussão dessa tese. Então, nós já aprovamos, inclusive com o nosso voto favorável, a urgência desse projeto, mas não cremos que vá ser pautado no curto prazo, apesar do que o nosso posicionamento é que possamos fazer uma comissão especial dentro da Câmara para que possamos discutir esse projeto de forma muito minuciosa e, consequentemente, fazer um grande projeto para o Brasil. Nós somos completamente favoráveis à participação popular, não da forma como foi proposto, mas com um conteúdo muito semelhante. Quer dizer que os parlamentares já estão conscientes disso, que é para o governo da legislação? Então, nós sempre tivemos a convicção de que, seja através de medidas provisórias, seja através de projetos com urgência constitucional, existe, às vezes, uma intromissão devida entre as atribuições de cada poder. Mas eu tenho a absoluta convicção de que, nesse processo, nós do PDT temos tido sempre um posicionamento coerente com a nossa história, de buscarmos o fortalecimento dos poderes com suas respectivas atribuições. E o poder legislativo tem essa atribuição constitucional de legislar, de cobrar ações de fiscalização perante os outros poderes, principalmente poderes ativos. Deputado, como é que o senhor analisa, vamos dizer, os parlamentares entraram em recesso e não aprovaram a lei de diretrizes orçamentárias? A comissão mista do Congresso Nacional, ela, principalmente em um período pré-eleitoral, ela tende a ser obstruída, principalmente por aqueles que não são da base do governo, porque não querem ver as obras ou as ações sendo executadas. Nós temos aí um LTO, um LDO que vai nortear o orçamento de 2015, e, claro, nesse momento há um momento de dificuldades de aprovação, porque nem sempre os entendimentos são favoráveis entre os parlamentares da base e da oposição. Mas não vejo isso como obstáculo, creio eu que antes mesmo do processo eleitoral nós possamos aprovar a LDO.